O universo de como treinar o seu dragão é gigantesco, repleto de espécies e ao longo dos anos a franquia se expandiu ainda mais. No entanto, o que demarca essa evolução de certo modo foi o avanço da trilogia e o lançamento das séries. Basicamente, a história foi crescendo e com ela vieram também os novos dragões. Pra quem não tá ligado, a série Corrida Até o Limite lançou mais de 50 espécies novas, talvez até mais na minha opinião, porém nos jogos acabou surgindo uma vertente bem legal que depois veio à tona lá no terceiro filme. Nada mais do que os dragões híbridos que recentemente vieram ganhando fama. Inclusive, tem bastante espécie poderosa aí que vale a pena conhecer. Por esse motivo, hoje eu resolvi falar sobre o Ventania Mortal, um híbrido que pouca gente conhece, mas com certeza é bem interessante. Aliás, eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora, vamos logo pro vídeo. Corta-Vento Mortal ou Ventania Mortal, um dragão que apareceu nos jogos da franquia. Ele foi incluído inicialmente no Revolta de Titã e depois em 2020 foi lançado também no School of Dragons. De fato, ele ganhou um visual diferenciado e pra quem não sabe, ele é um híbrido gerado a partir de um Nether Mortal e um Corta-Tempestades. Todo o seu formato entrega isso logo de cara, afinal, ele misturou os detalhes principais de cada um. No caso, é notável os dois pares de asa do Corta-Tempestades e o semblante do Nether Mortal. Certamente tem outros detalhes, mas a curto modo é nisso que podemos reparar. Bom, ele possui uma coroa de espinhos na parte de trás da cabeça e um chifre no nariz. Todo o seu corpo é dinâmico e revela que o Ventania é um dragão com habilidades de voo. Sua coloração principal é com base no azul e é notável pequenos detalhes em tons de branco. No entanto, é possível vê-lo também em outras colorações. Ele ganhou um visual simples e por esse motivo é bem fácil de perceber sua origem. Vale dizer que o Ventania passou a ter bastante destaque ao longo dos anos. Inclusive, ele até foi lançado em forma de brinquedo, então meio que esse dragão tem uma importância a mais na franquia. Lembrando que ele não ficou tão famoso porque foi vendido junto com os personagens principais. No caso, o Banguela, a Fúria da Luz, e isso acabou ofuscando um pouco ele. Mas, de todo jeito, isso é bem legal e se eu não me engano, ele é o único híbrido original dos jogos que foi lançado em brinquedo. Afinal, o Ventania ainda é recente na franquia e mesmo assim já provou ser muito interessante. Esse dragão pertence à classe afiada e recebeu um conjunto de habilidades voltado ao poder de fogo e a capacidade de voar. Eu sei que a grande maioria voa, mas eu tô falando em relação à plenitude. O Ventania é capaz de realizar manobras no ar com perfeição, podendo desviar dos ataques e planar nas nuvens com tranquilidade. Ele recebeu esse nome por conta disso. Aliás, boa parte do seu poder é relacionado às habilidades de voo. Dizem que esse dragão consegue identificar correntes de ar e sabe utilizar os ventos a seu favor. Bastante curioso por sinal, revelando que ele sabe qual é o melhor momento para voar. Lembrando que isso é um costume da espécie e é bem difícil achar um dragão assim. Além do corta tempestades, nós temos apenas o Macha Drago com esse mesmo costume. Dizem que o Ventania pode localizar objetos a metros de distância, afinal ele detecta mudanças no ambiente, então a visão acaba sendo um detalhe muito bom. Meio que ele utiliza os sentidos para ganhar vantagem no céu. Eu acho ele um ótimo rastreador e ao combinar suas habilidades, passa a ter um controle maior. Principalmente na questão corporal, já que ele sabe usar as qualidades para ter o melhor desempenho. Como deu pra ver, o Ventania é um ótimo planador, mas será que ele é poderoso? Olha, e se eu falar que sim? Do mesmo jeito que ele pode voar, ele também consegue disparar grandes rajadas de fogo que se projetam em forma de tornado. Embora esse poder não seja sua capacidade principal. De todo jeito, o Ventania tem um cartel de habilidades forte, então ele de fato é poderoso e em batalhas pode ser muito útil. Na verdade, o Ventania sabe quando e como usar suas vantagens, reforçando que ele é inteligente, mesmo não aparecendo em nenhuma série ou filme. Ele pode ser considerado um dragão de porte médio, apesar de que na forma adulta pode atingir um tamanho considerável. Por mais que não pareça, o Ventania é muito difícil de treinar devido ao seu instinto selvagem. Mas, depois de conquistar um certo nível de confiança, o treinamento acaba sendo bem tranquilo. Dizem que ele não é agressivo e costuma viver de maneira solitária. No entanto, ele é incrivelmente protetor e quando se junta a algum cavaleiro, faz de tudo para manter seu parceiro em segurança. Todos dessa espécie têm uma coisa em comum, no caso, a lealdade. Como eu falei, depois de ganhar a confiança do Ventania, ele se torna um dragão companheiro, revelando que é uma boa opção para os vikings iniciantes. Porém, vale ressaltar que ele mora em ambientes gelados e a melhor maneira de treinar um Ventania é se deslocar até ele. Assim, o cavaleiro ganha mais credibilidade. Aliás, esse dragão é perigoso, então é preciso muita cautela para se aproximar dele. Inclusive, o Ventania é resiliente e não gosta de ser incomodado enquanto está no céu. Ou seja, atrapalhar ele durante o voo não é uma boa ideia. Esse dragão tem uma personalidade singular e revelou ser um híbrido cheio de qualidades. Desse modo, concluímos que o Ventania é muito forte e pode enfrentar qualquer desafio sem nenhum problema. Com certeza, ele não é um dragão de batalha, mas esconde um grande potencial. Bom, antes que alguém me perguntem, o Ventania não possui habilidades com espinhos. Meio que ele herdou a aparência do Nader mortal e os poderes do Corta Tempestades. Na real, ele misturou grande parte dos dois e conseguiu dar forma a um conjunto singular. Tanto em relação à personalidade, quanto às capacidades de voo. Resumindo, ele não dispara espinhos ou algo assim, mas consegue localizar objetos, então é algo a se considerar. Eu gostei muito desse dragão e acho que ele recebeu bastante destaque. Geralmente, os híbridos não possuem tantos detalhes, mas o Ventania Mortal, de fato, foi bem formulado e merecia ter aparecido mais vezes na franquia. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo e já coloca aí nos comentários se você já conhecia o Ventania Mortal. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos, tem muita coisa interessante pra você assistir. Lembrando que o meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e aqui na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, junto com o meu servidor no Discord pra quem quiser. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!